Oi gente, tudo bem? Tudo em ordem? Bom, vamos lá? Agora vou trazer aqui uma decisão bastante interessante, está no migalhas, vou deixar o link, se eu lembrar, na descrição do vídeo. Uma matéria que tem chamado a atenção, e cada vez mais isso vai acontecer, onde o Estado, se eu não me engano o Estado de São Paulo, foi condenado duzentos e poucos mil reais, por conta de um bafafá que teve numa escola pública estadual. Espera aí, você vai entender, a gente vai colocar a discussão do direito também. Hoje, quando eu estava preparando esse conteúdo, eu já comecei a ver com algumas pessoas as discussões e tudo mais, e eu acho que isso é bom, isso é bacana, porque faz com que a gente pense o direito. O direito foi feito para ser pensado e aplicado, e é esse o nosso objetivo aqui. Essas matérias têm caráter, ops, têm caráter de informação, então vou trazer para você que diferente, essa matéria de uma maneira bastante diferenciada, valeu? Antes, quem sou eu? Se você não me conhece, sou o Daniel, Daniel Pereira Corte, eu trabalho como preparação de alunos para concurso público, a UAB e ENEM. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, você vê todo o meu portfólio. Dê like e comente, não sai daí sem fazer isso. É de graça, já deixa o seu like, porque a gente sempre esquece. No final, se não gostar, tire o like. E já coloque um recadinho para mim também, vamos discutir, vamos colocar essa questão, e vamos aprender com essa questão. E outra coisa também, me propague nas suas redes sociais, inscreva-se, menino, menina, aqui no nosso canal. Somos uma pequena cidade do interior por aqui, e estamos crescendo, crescendo, crescendo. Valeu? Ah, quer ajudar o canal? Tem um botão aí embaixo de valeu também. Vamos agora direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja sempre o que Deus quiser. Gente, o título é muito sugestivo e eu fui procurar mais detalhes e vou trazer para você aqui. Óbvio que não vou trazer nomes, até porque nem tenho também para isso, mas se tivesse não diria, porque a situação é bastante delicada e o final relativamente surpreendente. Vamos ver. Ó, aluna com deficiência será indenizada em 220 mil reais após discussão com professora. Cara, 220 mil reais é uma grana boa para a indenização. Vamos ver o que aconteceu. Ó, está no site migalhas. Então, isso aqui é público. Nós vamos trabalhar aqui lá. Em análise, magistrado afirmou que o desentendimento ocorreu, decorreu de um panorama omissivo por parte do Estado, que teve seu ápice naquele dia. Eu vou, não vou falar o nome da comarca, vara e tudo mais, só vou dizer que o Estado de São Paulo está por motivos óbvios, pois eu vou deixar aqui embaixo o link, porque da matéria é, mas eu não vou trazer o caso aqui, mais ou menos para você entender lá no Estado de São Paulo, numa comarca paulista. O Estado de São Paulo foi condenado a indenizar estudante que tem deficiência por episódio que ocorreu em escola pública. É uma menina que tinha 13 anos de idade na época dos fatos. Essa menina discutiu com a professora, a professora descontrolou-se e agiu com agressividade. O valor da reparação por danos morais, então dano moral só, foi fixado em 100 mil para a adolescente, para a menina, 60 mil para ambos os responsáveis. São dois responsáveis, 120 mais 100, 220 mil reais dos cofres públicos do Estado de São Paulo. De acordo com a decisão, a aluna tem transtorno desafiador opositor, é o TDO, é aquela pessoa desafiadora, né? E também tem deficiência intelectual moderada, tá aqui. Diz aqui ó, que no dia dos fatos, no dia do entreveiro, a menina e a professora discutiram, momento em que a docente, a professora, afastou bruscamente a carteira da menina, né? Determinando que fosse, que a menina fosse para a direção da escola. O incidente, aí você pergunta, como é que tem prova disso, professor? Olha aqui ó, o incidente foi gravado por uma colega de classe. O celular gravou. O que aconteceu? Na sentença, o juiz lá da comarca destacou que o argumento dos autores não é apenas o fato ocorrido na escola, mas todo um panorama omissivo por parte do Estado, que teve seu ápice naquele dia. Ele disse, Essa análise permite uma visão maior acerca da responsabilidade do Estado no caso encomento. É porque houve reiterada e prolongada a omissão do requerido, isto é, do Estado, em propiciar e implementar o direito social à educação da adolescente. O magistrado também afirmou que são assegurados às pessoas com deficiência os direitos de igualdade, proteção contra a discriminação, educação pelo Estado, com um sistema inclusivo, entre outros, e disse aqui o magistrado na sua sentença. Para além de permitir o acesso físico da menor à escola, o que já era obstáculo, quer dizer, só permitir o ingresso dela na escola, necessário se fazia também que os professores, especialmente aqueles que atuam no dia a dia com os demais alunos, tivessem necessária qualificação e até mesmo cuidados com a requerente diante não apenas de seus problemas de saúde e comportamentais, mas até mesmo diante do panorama social e familiar. Por fim, o magistrado entendeu que, diante do quadro, essas questões deveriam ser trabalhadas pela instituição de ensino e não afirmadas como apontamento de uma culpa exclusiva da jovem aos episódios em que se envolveu. Claro que não tem, por óbvio, não tem o número dos autos também aqui. Pois bem, então se entendeu? R$ 220 mil. Primeiro, eu não conheço o processo para tecer considerações mais pormenorizadas. O nosso objetivo aqui é fazer com que a gente tenha uma pequena ideia do direito, de como é que o direito é tratado e o que a gente poderia fazer no caso, para a gente poder aprender e também trazendo não soluções, mas trazendo decisões judiciais diferenciadas. A depender do prazo, aqui cabe recurso ainda, né? Porque é contra o Estado. Então cabe que seja feito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo o reexame da matéria. Vamos ver o que vai acontecer, mas achei muito interessante trazer aqui para você, para você conhecer e também discutir, se quiser, aí quais seriam os melhores encaminhamentos. Aqui, basicamente, o juiz disse que não é só oferecer o local de estudos para uma pessoa que precisa de cuidados necessários, mas também de fornecer a essa menina, e qualquer um que esteja em condições parecidas, o atendimento diferenciado, um atendimento que seja próprio para ela. Não dá para jogar junto com os demais alunos, né? E fazer um tratamento unitário, um tratamento igualitário, neste caso, aqui em especial. E é por isso que ele disse que tudo isso, essa confusão, teve o ápice naquele dia desse entreveiro aí. Valeu? Então é isso, 220 mil reais de indenização por danos morais, morais, morais. Mas, provavelmente, o tribunal vai mexer nisso, se não mexer, se não transformar essa, se não modificar, melhor dizendo, esse valor, ele provavelmente também vai, se não fizer isso, vai mexer no direito em si, dizendo se efetivamente tem razão ou não tem razão essa discussão. Valeu? É isso. Isso que me cumpria trazer. Ó, mantenha seu like aí, deixe seu recado e me propague nas suas redes sociais. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.